Vamos para a concentração da Renascer de Jacarepaguá com a Natália. Oi, Mônica. Olha só, agora eu estou com o pessoal da comissão de frente da Renascer de Jacarepaguá. O Carlos Fontenelle é o coreógrafo e vai contar um pouquinho dessa história para a gente, que é uma história de música, né, Carlos? É, Ney Lopes, a gente está trazendo Ney Lopes de uma raiz. Vamos trazer muita emoção com letras, músicas e vamos embaralhar para que ele possa criar obras e letras maravilhosas para a gente fazer na Avenida com samba, né? Carlos, boa sorte para vocês, bom desfile. Gente, parabéns. Voltamos com você, Mônica.